Coringa da Amazônia! Vem! Apaga tudo. Olha! Mas eu não estou dizendo, Gustavo Lima. Vem pra cá! Vem pra cá! Uhul! É o satanai. É o satanai. Vai, soca! É, frango! Que merda é? Rihanna Zumbi. Rihanna Zumbi. Aham, Zumbi! É isso! Quando eu morro dentro da terra, Quando eu morro dentro da terra, Quando eu morro na terra, Você vê? Não é para mim? Eu morro, Eu morro no céu Eu morro dentro da terra, E como você morro, Eu morro dentro da terra, Não é uma musica que eu meедь A vara de amor. E com que ele vieram para 새, Eu morro dentro da terra, A vida permanecer em meltedamia. Eu morro dentro da terra. Mas não é bem verdade, A gente vai todos nós. A gente vai tecer na linha. Não é ... Já torai. A gente vai tecer em ler! Desaparece o satanás.